E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Júlio TGames, estamos aqui galera com mais um gameplay de Forza Horizon 3 no canal e rode a vinheta! Arrasando por Byron Bay, eu estou pilotando com um carro classe 2, classe S2, 962 o número dele, ele é de 1995, ele é um Nissan, Nismo GT, tracinho S, R, L, M, tá ok? Eu acabei, na verdade eu ganhei ele numa roleta que eu fiz em off, beleza? Então, antes de começar pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, tá beleza? Ativar o sininho, se você já é inscrito no canal, ative o sininho, dê o seu grande like aí que é muito importante para o canal. E vamos lá! E compartilha o vídeo, tá ok? Muito importante isso! E ativar o sininho, se inscrever no canal, ativar o sininho, se inscrever no canal, ativar o sininho, 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 ativar o sininho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segundo colocado, cara. Quase primeiro, hein? Então, é isso aí. Valeu, falou até mais, galera. Ah, pessoal. Esse vídeo vai ser postado na madrugada de quinta pra sexta, por causa que quinta-feira não teve vídeo, tá beleza? Então, essa sexta-feira vai ser dois vídeos no canal, tá beleza? Então, fiquem ligados e falou!